E aí clã, Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Deaths Gambit Joguinho de ação IRPG 2D, pixel art né, saiu o tempo já E tá sendo até que agradável jogar isso aqui Último episódio aí a gente fez 3 chefes né, matamos aí 3 chefes E hoje a gente vai explorar essa área aqui Que ficava a direita né, o chefe mais complicado que a gente enfrentou A gente enfrentou o Coruja, porque não tinha que enfrentar pra sair da primeira área E aí depois a gente foi pro lado esquerdo, tinha a Fênix pro lado direito Tinha o defensor de Aldivin E essa aqui deve ser Aldivin afinal né A gente já chegou aqui em Aldivin E não é moleza essa área não viu Consegui me pegar o escudo de musgo O escudo de musgo é muito melhor do que a gente tem A gente tá com 4 peninha Eu não concluí a última ideia minha né, eu faço isso normalmente nos vídeos Tá vendo, tem um atirador de elite, a gente tá em cima de um castelo Então a gente usa aí as pilastras Pra se proteger Pra se proteger Até aqui tudo vai bem A gente atravessa essa área aqui Abre este portão E a gente vai enfrentar algo que é considerado subchefe né Porque esse cara aqui uma hora a gente ia ter que enfrentar ele né Uma hora ia Primeiro uma pena Só dar 3 pancadas senão ele recupera Conseguimos, tem um momento certo A gente só tomou hein Ela vai tentar recuperar ó Não, não, não deixa não E agora complica um pouco ... ... ... ... ... Trampo, né? Trampo. Eu não entendo muito esse comerciante aí, que ele se mata assim que vê a gente. Não consigo entender. Conseguimos aí o tome da origa. Depois que enfrenta o chefe, se for por baixo, você pega isso aí. Se for por cima, você continua. Próxima área tem umas armadilhas, tem bastante armadilhas, pedra radiante. Bem aqui no chão, vocês estão vendo, tem um negocinho bem pequenininho. Eu vou tentar dar um zoom. É isso aí, é um desespero. Agora a gente chega nesta outra área. Tem outro menininho daquele. Podemos repousar aqui. Subir o nível. Força, força, força. Quero usar um escudo mais forte. O cavalo teleporta pelo motivo que eu nem precisava ter chamado cavalo. Minha nossa. A impressão que dá é que aqui embaixo de todo o mapa que a gente passou tem esse túnel e você tem que ir abrindo ele. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas é a segunda vez que acontece isso. E a sensação é que... Não sei se é um bug. Ou o bicho se mata. Não consigo entender. Mas vocês viram que eles morreram instantâneos. Se alguém souber me dizer o que aconteceu, eu ficarei muito contente. Aqui abrimos toda a parte de baixo. Voltamos onde estávamos antes. Vamos enfrentar outro amiguinho amarelinho. Menos um. Deixa eu dropar essa pedra anímica. Conseguimos. Foi um dano não tão ruim. Não sei como esse mago funciona, mas eu não entendo muito bem. Aqui a gente conseguiu mais um tome. Uma capa. E vamos explorar agora a outra casinha. Tem uma do lado da outra ali. Vocês devem ter notado. Não dá para matar os corvos. Não sei porquê. Não dá. Não dá. Não sei como faz para chegar ali. Mas definitivamente não estamos. Não está. Nosso personagem já está fortão. Então a bruxinha escapou. Vamos entrar aqui. Chave do porão da igreja. Folha de Gaia. Folha de Gaia. Será que tem como? Estou achando que tem como não, viu? Não. Não conseguimos. Falhamos miseravelmente. Vamos continuar. Chave do porão da igreja necessária. A gente conseguiu essa chave. O que temos aqui? Opa! Mais uma pena. Subiu o nível? Força! Vamos continuar. Olha lá o quadro que a gente viu nos nossos sonhos. E tem aparentemente uma cavaleira aqui com um rifle. Está chateadinha parece que a gente matou o defensor de Aldrin. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que temos aqui? Um cara morto. Está certo. Bom, temos cinco penas. Acho que é mais que necessário para seguir adiante, que é chefe, né? Chefe. Trocamos uma ideia com ela e agora é... Para cima dela. Opa! Por que você veio perdoar os mortos? Putz, faltava até um pouquinho Bom, agora não é bom, viu? Não é bom Existe uma maneira, vocês já leram aí, tem uma maneira Pra conseguir sair daí Sempre que você morre, você volta pro portal Então você usa esse item aí e ele dorme, né? E acorda no portal, ó Também é legal que de vez em quando essa troca ideia com a morte Engraçado Beleza, vamos enfrentar ela novamente Não, o que foi que eu fiz? Vamos trocar o item que a gente acabou de se matar sem querer A pluma deve estar por aqui, né? Ae, que não adianta pular, que ela corta sua animação Eu me perdoe se os outros teriam compartilhado seu espírito Bem, né? Bem, né? Bem, né? Agora vai pra lá A gente tá indo Tá aqui bem Oh, minha nossa, esqueci Aqui atrás da plástica Agora que eu vi que embaixo da barra Tem, tipo, as quatro balas que ela pode usar A gente tá indo bem Não tá indo bem Agora ela começa a utilizar de sombras, né? Não era pra ter bala, viu? I must heal Elas são, tipo, umas sombras agora Não, não Mais uma pancada só Chega! Beleza, derrotamos mais um imortal A gente entra nessa área Tá cidadela lá, distante Dragões Caer-se-horaia Cidade imortal Sensacional Olha a quantidade de bife Tá aquela dona, ele sambando Olha lá, não dá pra pular Não dá pra fazer o que é Tem esses caras aí pra conversar Mas eu não quero conversar com eles, não Recebeu o silo de Caer-se-horaia Não sei pra que que serve Mas vamos para os esgotos Vamos pra esquerda Aqui abrimos mais um portão E a gente vai encerrando por aqui Porque senão vai ficar muito longo E fica assim A gente vai encerrando por aqui Eu tô até que gostando de Death Gambit Não era o que eu imaginei Eu tava confundindo com outro jogo Chamado Blasphemous Por isso que eu acompanhei ele Mas tá bom É um bom jogo É um bom jogo Vamos tentar zerar ele No próximo vídeo aí A gente Vai pra esquerda Que tem um chefe Que a gente deixou pra lá Um ou dois chefes Que a gente deixou pra lá Antes de ir pra essa Caer-se-horaia Porque tá com cara De que já é o fim do jogo Então Explorar um pouquinho mais E fica assim pessoal Gostou? Deixa o like Se inscreve no canal Dá uma olhadinha aí No nosso canal Tem muitos vídeos aí De muitos jogos A gente tá montando Uma playlist aí De Death Gambit A gente vai jogar até o final Sempre picado Um vídeo por semana Deixa um comentário aí Pra gente A gente gosta De sempre estar lendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade